Em Governador Vladares, um homem de 29 anos fugiu da polícia na região da Bituruna. Os militares receberam denúncias de que ele mora em um local de difícil acesso. Ao perceber o desembarque da equipe e a caminhada em meio ao pasto, o suspeito abandonou o local e deixou rádio, TV e máquina de lavar ligados. No sofá da casa foi encontrada uma sacola com pasta base de cocaína. Embalagens, balança, pedra de crack e maconha foram apreendidas em outro cômodo. A polícia militar descobriu que o suspeito tem mandado de prisão em aberto e que ainda está foragido. Diz que denúncia, chegou lá, rapaz correu.